Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira! E eu sou o Fernando Nathê, hoje papai, a gente tem que mandar beijo pra uma galerinha! Ah é? Pra uma galerinha? Vamos ver aqui então, ó. Tem uma galera mesmo. Tem o Benício, Pietro. O Benício e o Jean, filha, o filho da Silvia e do Pipi, do CD e DVD. Eles são de Granja, Ceará, Pietro. Eu adoro você, cara. Manda um salve, um beijão pra ele. Um beijo, um abraço no fundo do seu coração. O canal Fabiano e Davi, meu filho TV. É aqui, ó. Manda um salve para o Maranhão, ó. Manda um salve lá, Pietro. Um beijo, o Davi. Deve ser o filho do Fabiano, o Davi, né? Um abraço, um beijo, um abraço no coração de vocês. É, um beijo, um abraço no fundo do seu coração. Tudo de bom pra vocês. Também nós queremos mandar um beijão para o Henrique, filho da Fabiola. Olha só, Pietro. Amo você, cara. O filho da Fabiola, o Henrique. Um beijo, um abraço no fundo do seu coração, Henrique. Também queremos mandar um beijão para o netinho Henrico, de três aninhos, o neto da Luciene Magalhães, Pietro. Um beijo, um abraço no fundo do seu coração. Isso, tudo de bom. Que Deus abençoe vocês. Também tem aqui mais, vamos aqui, ó. O filho da Sofia, não é, é sobrinho. O sobrinho da Sofia, Laura, é o Júnior e a Ketlin. Eles são de São Paulo, Zona Leste, Pietro. Um beijo, um abraço no fundo do seu coração, Júnior e Ketlin. Tudo de bom pra vocês. Também queremos mandar um abração para o João Luiz Menezes. Ele mora no Rio de Janeiro, adora ventilador e gosta de você, Pedro. Um beijo, um abraço no fundo do seu coração. Isso, show de bola, galera. Que Deus abençoe você, você que mandou o recado, que está recebendo aí um beijo, um abraço do Pedro. Até receba de todo o coração. Para nós é um prazer estar respondendo vocês, mandando esse abração, beleza? Se você chegou ao nosso vídeo, não vaza do vídeo sem deixar aquele like. Vai, Pietro. Vai lá, deixa o like e avalia o nosso vídeo, que para nós é importante, beleza? Também não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreva, aperte o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Que são postados de segunda até a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera para vocês. Galera, também deixa o comentário, faça que nessa galerinha que a gente mandou um beijo, um abraço para eles. Que foi lá na descrição dos vídeos, aliás, nos comentários dos vídeos e deixou aquele comentário topzera para nós. Nós estamos respondendo. Também vai lá no meu Facebook e Instagram e TikTok, que está na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Vai lá, siga nós lá, que nós temos colocado lá uns episódios topzera, uns vídeos, umas fotos bem show de bola, beleza? Bora para o vídeo, Pietro. Vai! Ficou topzera! O que que está? Pensando o que, cara? Fazer com esse mundial aqui. Fazer o que, cara? Fazer o vídeo do fogo de novo. Que fogo? Aquele que a gente fez com essa aérea, só que eu acho que é diferente. Eu estava pensando em diferente, pegar a hélice do Capitão América e colocar a bombilha e trocar fogo. Então, Pietro, mas essa hélice aí foi aquela que nós fizemos, cara. Derretemos ela, né? É, derretemos. Olha aqui, galerinha. Olha aqui. Nós tocamos fogo nessa hélice aqui com aquela esponja de aço, né? Ó, chegou a derreter a hélice, ó. Olha aqui do outro lado. Do outro lado também, né, Pietro? É, só que esse daqui não ficou tão queimado. Queimou também, cara. Esse daqui não ficou tão queimado porque... Aí, ó. Aí a gente... Até enrugou a parada aqui de tanto que queimou, Pietro. Enrugou. Então tem que tirar essa hélice aí, Pietro. Você não quer queimar ela, né? É, não é pra queimar. Não é pra queimar. E também ela tá ainda com papel. É, vamos tirar esse papel aí e colocar mais um... Mais bonito, né? Vamos fazer? É. É. Deixa eu ver. Tem que desmontar ela. Isso, ó. Mas o duro é tirar daqui. Por que que é duro? Não sei, é que tem ferrujado aqui. Sério? O vovô disse que não é essa, esse não é daqui. E aí, o que você achou, Pietro? Vai ficar legal? Vai ficar top, top, top. Ficou diferente daquele, daquele outro lá. É, ficou diferente. Aqui lá a gente colocou menos, né? Hoje a gente colocou mais esponja de aço, Pietro. É, naquele dia... Cara, você vai ver como vai ficar o círculo de fogo. Vai parecer um círculo de verdade, aquele do filme. É, do Doutor Estranho, né? É, vai parecer. O outro parece bem real, mas... Ah, é? Eita, tá girando aqui o negócio? Tá girando. Tá, eu preciso de um alicate. Pega lá o alicate. O alicate que a gente usou pra tirar a rede. É, faz o filho apertar aqui. É que não tem, ó... Essa aí não tem a garrinha pra prender, né? É, aí a galerinha. Galera, não faça isso em casa sozinha, hein? É, faça na presença. Beleza? Faça na presença. Isso aqui é perigoso, a gente só faz porque eu tô junto, Pietro. Só faz porque eu tô junto, né, Pietro? É... Se não, não faz, não. Se você não... A gente ensina ele não mexer com fogo. Se você não tiver um papai ou uma mamãe por perto, não faça. Não faça, perigoso. Pede a ajuda do papai e da mamãe. Isso, o Pietro só mexe até aqui, ó. Até onde não tem perigo. Daqui pra frente, quando for mexer com fogo, daí sou eu que mexo, né, Pietro? É. Por enquanto ele mexe porque aqui não tem perigo nenhum, né? Ah, depois vai ser ele que vai tocar o fogo e apagar antes. É, até comigo. E daí eu vou ficar ali longinho pra não pegar fogo. Se vão se espirrar fogo nenhum, vocês podem queimar, né, Pietro? Exatamente. Dizem que se mexer com fogo, faz xixi na cama. É, então pra evitar o Pietro não fazer xixi na cama essa noite, quem mexe sou eu, né, Pietro? É. E aí, Pietro, vamos lá? Bora! Vamos fazer? Bora! Vamos lá, vai, então, lá, galera, vamos lá. Vamos lá! Isso aí, pessoal, agora nós vamos fazer o teste da nossa hélice do Capitão América com as esponjas, né? Esponjas de aço, a gente vai tocar fogo nela. A gente fez tudo em volta, porque a gente vai tocar fogo num lugar só e a fogo vai correr por toda ela, por o vento. Beleza? Então vamos lá! A gente vai tocar fogo primeiro, pra depois dar. Aí, galera, ó! O fogo não correu inteiro, vou ter que pôr fogo em vários lugares. Vários lugares, Pietro, não teve jeito, Pietro. Eu ia ter que pôr em vários lugares pra eu percorrer. É, tem que pôr só um lugar, Pietro, agora eu vou ter que amarrar aqui, que tá difícil. Tá difícil amarrar. Vou abrir um batuque helado. É, não tá queimando, cara. Só o que que queimou foi os buracos que a gente fez. É, o fogo tá parando na... Na... No fio aqui, ó, que eu coloquei. E daí, e daí, nossa, e ainda, agora vai ficar agora um pouquinho desbalanceado, né, pai? Porque agora tá só de um lado. Uhum, o fogo ruim, né, filhão? Agora ele vai sair andando assim. É, o fogo ruim. Vai sair andando. Acho que você vai ter que ligar e segurar atrás. Aham. Acho que você vai ter que ligar e segurar atrás. O fogo ruim, menidão? Agora eu vou. Vamos tentar acender em vários lugares. Vamos tentar. O papai vai acender em vários lugares pra ver se fica legal. Vamos ver. É? Vamos lá. Pai, é... Nossa, o que que tá chegando? Aí, ó. Tá pronto. Vamos lá, Pedro. Tá pronto, tá pronto. Liga, liga. Ah, lá, 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 lá. Olha aí, Pedro. Olha aí, Pedro. Porra! Olha aí, Pedro. Acabou, Pedro? Porra, porra, não queirou nada a esse. Não queirou a hélice? Não, acho que não queirou nada. Puxa vida, Pedro. Ó, eu achei esse óleo e o fogo tava... Já era, né? Galerinha, olha aqui o fogo. Olha onde é que ficou aqui o fogo. Agora apagou. Olha, voou, abombriu, patuquela. Olha ali na parede. Nossa! Voou, abombriu, patuquela. Pois, Pedro, acabou com a tua hélice, cara. Acabamos. Acabou com a tua hélice. Aí, ó. Nossa, se machuou tudo. Destruiu tudo a tua hélice, Pedro. Olha aí, ó. Olha o buraco. Olha os buracos, Pedro. Olha só. Mas tudo não importa. A gente faz outra, né? É, Pedro. A gente faz outra. Olha aí, Pedro. Acabou com a tua hélice. Ai, Pedro. Acabou com a tua hélice. Acabou com a tua hélice.